Deus tem liberado o poder Deus liberou o poder na vida dela Deus descarregou a vida dele Ao tocar no manto dos sinais Consagrado em sete lugares de Israel Seu nome? Cleide Cleide, Deus liberou o poder? Liberou Conta Eu estava com tuberculose Com três tumores por mão, os dois Estava crônico Já estava crônico O que você sentia? Muita dor Não conseguia nem trabalhar Eu achei que eu não ia viver Para me ver meus filhos Nem meus netos Está com os olhos cheios de lágrimas Por quê? Muita felicidade O que os médicos diziam? Ele falava comigo assim Você vai morrer Porque Deu nos dois por mão E você Fica até emocionada Sim, pastor Estava crônico, tomava alguma coisa? Tomava Tomava muito remédio Estava tomando quatro remédios Que eu não aguentava mais de tanto tomar remédio Quatro por dia? Quatro por dia Aí eu peguei e falei assim Ô Deus Se o Senhor existe Você vai me curar Se o Senhor não existir Eu prefiro que você me leve Que eu fique na minha cama Sofrendo e meu si Cuidar de mim Eu não quero isso para mim Quantas terças que a senhora está vindo? Eu já tenho um mês Deus operou? Operou E está aqui O que é isso aqui? Isso aqui quando eu estava com Doente Isso aqui é o antes? Isso aqui é o primeiro E esse aqui consta o quê? Que não tem nada Cadê a doença? Meu Deus, curou Era impossível sumir? Era impossível E os sintomas que ela causava? Cadê? Acabou O que você sentia que não sente mais? Nada Mas antes? Antes eu sentia muita dor nas costas Que eu não conseguia trabalhar direito Tinha algum movimento que não podia fazer? Tinha O quê? As costas Faz aí? Você mexia assim? O que você sentia? Eu sentia muita dor quando eu fazia isso E agora? Agora não Mas o organismo acabou? Acabou Curada? Curada E o médico quando viu? Quando ele viu ele falou assim Isso foi um milagre de Deus para você Deus liberou poder na vida dela Aqui na sessão do descarrego Até o médico disse O milagre de Deus Porque milagre acontece Que Deus abençoe a senhora Seu nome? Ivanir Deus liberou poder? Liberou E aí? Eu tinha insônia mais de dois anos Parei o remédio e estou curado Graças a Deus Mas não dormia mesmo? Não dormia mesmo Tem certeza que a coisa era crônica? Era crônica demais Tomava remédio direto controlado Só chegou aí no médico Qual o diagnóstico que ele deu? Insônia mesmo A senhora tomava o quê? Lembra do nome do remédio? O nome é amitipitilina Uma coisa assim Tomava quantos? Tomava dois comprimidos E aí? Mesmo tomando? Mesmo tomando Eu não dormia não Ainda acordava a noite Fiquei acordado muito tempo a noite Aí depois eu parei o remédio Estou vindo na sessão do descarrego Está vindo quanto tempo? Acho que tem mais de oito meses Tem uns dez meses E aí? Como é que você está? Eu estou bem Graças a Deus Estou dormindo agora Sem remédio? Sem remédio Está vendo? Dois anos não resolveu Dois anos não resolveu nada Só vindo na sessão do descarrego O que que resolveu? Deus liberou poder na vida dela Que Deus abençoe ainda mais Seu nome? Deus liberou poder na sua vida? Liberou E aí? Eu tinha sinusite crônica Crônica de que jeito? Ah, dor de cabeça insuportável Que nem remédio Resulta o meu problema Mesmo tomando remédio A senhora carregava as dores constantes? Constante E aí? O que que você fez aqui na sessão? Passando através do manto Tocou com fé? Zanar água Tocou com fé? Usando com fé Como é que você está? Hoje estou bem Tem mais nada? Tem mais nada Não tomo remédio mais Você tomava constante? Constante Está vendo? Deus liberou poder Quanto tempo você tinha essa doença? Há mais de três anos Dô crônica da sinusite curada através da fé Vai com Deus Senhora Meu nome? Deixa eu ver Sina Deus liberou poder? Liberou, pastor Eu estava sofrendo com uma dor no joelho Já mais de um ano Aí o médico passava remédio muito forte pra mim Eu nem tomava os remédios que me fazia mal Aí o dia A partir do dia que eu vim aqui Toquei no manto sagrado E pedi a Deus pra me curar Meu joelho não doeu mais Sinto que estou bem Graças a Deus Está vindo quantas terças? Já é segunda Hoje Segunda terça? Na primeira terça-feira que eu vim Que eu passei no manto sagrado Eu vim com aquela fé E Deus me curou do meu joelho Não podia andar direito? Não podia Estava tudo inchado Vai correr Vai lá e volta Vai lá Corre lá e volta Vai, 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 vai Corre lá e volta Duas terças-feiras O joelho doendo Tomava remédio Pode voltar Volta correndo Volta correndo Não, corre nem Vamos lá Isso A senhora tomava muito remédio Ou fez algum tratamento? Tomei nada Porque os remédios me faziam mal E aí eu falei Oh, meu Deus Meu Deus Vai me curar desse joelho Porque os remédios Estavam atacando outra coisa Quanto tempo você tinha esse problema? Um ano Cadê as dores? Acabou Graças a Deus Você não conseguia nem dar uma carreirinha? Não conseguia nada Conseguia nada Ficava só sentada Com meus joelhos tudo inchados Acabou o inchado? Borre Sumiu a dor? Sumiu Deus liberou poder na vida dela Que Deus abençoe Ainda mais